Falava aqui na introdução que você tem um recorde absurdo, quando eu vi isso, honestamente não me lembrava, você pode até explicar como é que foi esse contexto desse gol, que a seleção brasileira venceu por 76 o Timor-Leste e o Valdir fez 20 gols numa partida só, como é que foi isso? É verdade, era uma competição que tinha de línguas portuguesas, são os países da língua portuguesa, era Brasil, Angola, Portugal, Timor-Leste, e aí o Timor-Leste estava vivendo um cenário lá de guerra, na verdade, nessa época, acho que foi 2009, se não me engano, 2006, e isso foi lá na China, em Macau, e daí o Portugal ganhou o primeiro jogo dele de 56 a 0, foi 54, eu não lembro, e aí os caras chegaram no hotel tudo se glorificando, né, e nós tínhamos jogado contra a Angola e tínhamos ganhado acho que 7, ou foi 8, não lembro, e daí o PC era o nosso treinador, o PC muito, ele não gosta dessas coisas, tá ligado, ele é muito correto assim, sabe, ele não tem firula com ele, sabe, e aí ele chegou e viu os caras do Portugal comemorando e tal, que tinha feito tantos gols, não sei nem saber, eu falei, beleza, só que os caras, tipo, não tinham noção do que era o futsal, né, tanto que, tipo, uns não tinham nem levado nem tênis pra jogar, os caras estavam vivendo no cenário de guerra, gente que doou tênis, foram pra se divertir, tipo, sair daquele cenário que eles estavam vivendo, entendeu, e aí a gente começou, 1, 2, 3, 4, E aí